Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Ocai ou nimbale É in joba ilua Pogo ilé odia É in joba ilua Polo ocai ou nimbale É in joba ilua Oma in a jet nin nuya É in joba ilua Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Koso kosepo Ocai ou nimbale É in joba ilua Pogo ilé odia É in joba ilua Oma in a jet nin be É in joba ilua Pogo ilé odio É in joba ilua 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal, E vai lá